Steve é um conhecedor de vinhos com faro para encontrar as melhores garrafas que o dinheiro pode comprar. Cada vez que faz uma nova aquisição, ele a traz aqui. Em Hong Kong, armazéns de vinhos estão ficando populares entre os colecionadores dispostos a pagar para manter os vinhos nas melhores condições possíveis. Não importa se é uma safra rara ou apenas um vinho de mesa, a tarifa por garrafa é de 2 dólares por mês. O clima aqui é instável, por isso preciso de lugares como este, com bom controle de temperatura e umidade para manter a qualidade da bebida. Assim, posso comprar mais vinhos. Graças em parte a um crescimento no mercado de bens de luxo na China, ano passado a cidade superou Londres e Nova York e se tornou o maior centro de leilões de vinho do mundo. Milhares de garrafas são vendidas a cada ano, mas nem todos os compradores querem levá-las para casa. Kevin Chan dirige uma das maiores empresas de armazenamento do território. Recentemente, ele deu início a um novo serviço de estoque de vinho. Grande parte de nossos clientes é da China continental. Muitas vezes eles gostam de participar de leilões de vinhos quando passam por Hong Kong, mas não podem levar as garrafas diretamente para o continente por causa dos altos impostos. Então eles armazenam temporariamente os vinhos aqui, para consumo ou para reexportar. Os enormes espaços abrigam mais de 50 compartimentos de armazenamento que podem, por sua vez, guardar centenas de garrafas. Há também uma área para degustação de vinhos, onde os clientes podem organizar pequenas festas ou reuniões. Mas o serviço não é apenas para compradores individuais. Varejistas e atacadistas consideram o serviço um aliado valioso na exploração do vasto e lucrativo mercado chinês. Podemos ter milhares de vinícolas, sabe, que nunca estiveram em Hong Kong ou que nunca estiveram na Ásia, no mercado chinês. Elas podem usar Hong Kong como um trampolim antes de entrar na China. Em 2010, as importações de vinho para Hong Kong quase duplicaram. O desafio agora é encontrar lugar para todo esse vinho, em uma cidade onde espaço já está em falta.